Bom pessoal, eu vou ensinar aqui pra vocês como fazer Chain no Pokémon Platinum. Bom, vamos começar. Essa tela de baixo é onde você vai ver a sua Chain, e no momento não tem nenhuma. Vamos começar com as coisas básicas. Primeiro eu vou mostrar os Pokémon que eu vou usar pra fazer a minha Chain. E eu gosto deles que tem bastante PP, que aí significa Power, Points, e que ajudam bastante. Bom, eu vou colocar o Pokeradar aqui no Y, que fica mais fácil, e vou usar um Repel. E vou reiniciar o meu Pokeradar. E escolher qualquer graminha pra começar. Pra ver um Bibarel, mas isso é o de menos. Quando acabar a batalha, alguns pontos de grumo vão balançar, mas depois eu explico. Na tela de baixo, agora que você já começou, vai mostrar um Pokémon e um número. Esse número mostra o quão grande a sua Chain já estava, e o número e o Pokémon mostra qual Pokémon você está atingindo. Bom, agora eu vou mostrar algumas gramas ruins que podem quebrar a sua Chain. Essa seta amarela, ela está mostrando alguns pontos ruins, que podem quebrar a sua Chain. Que são os pontos de canto, se você reiniciar o Pokeradar ali, também pode quebrar. Essas gramas aí que eu destaquei, elas balançaram juntas, e isso tem uma chance maior de quebrar a sua Chain. Agora, outra coisa importante, são as fileiras. A fileira... cada fileira representa um número de passos que você vai precisar dar pra ir até a sua Graminha. O pior ponto é o ponto mais perto de você. O melhor ponto é o ponto mais longe. Mas nem sempre o mais longe é o melhor. O melhor é o 4x0, 4x1 e 4x2. Qual a diferença deles? O Ricardo vai explicar eles pra vocês. Bom, aquele ponto que balançou ali em cima, ele é um ponto 4x3. Porque eu dei 4 passos pra cima e 3 pra direita. Isso significa que ele é um ponto ruim, e tem chance de quebrar a sua Chain. Pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, você precisa contar quantos passos você deu. É, eu sei que eu disse pra vocês ir em Grama 4x0, 4x1 e 4x2, mas era só um exemplo. Agora o Rikari vai mostrar pra vocês Gramas boas. Essa aqui embaixo é 4x2. É uma Grama boa. Ela pode não quebrar a sua Chain, mas lembre-se que, mesmo fazendo tudo correto, ela ainda tem chance da sua Chain quebrar. Aquela ali em cima é uma Grama 4x1. E é uma Grama boa também. Agora vai ser uma 4x0, mas nessa tem uma observação. Essa, ela balançou aqui na borda. Então, eu não aconselho vocês a irem. Bom. Aí é uma pequena brincadeira que não teve nem um pouco de graça. Mas agora vamos pra próxima regra. Não use a bicicleta, ela pode quebrar, ela sempre quebra a sua Chain quando você a usa. Pokémon de Swarm, eles são mais fáceis de fazer Chain. Então, se você é iniciante, comece com isso. Use Pokémon com Static para Pokémon elétrico. Pokémon com Magnet Pool para Pokémon de Aço. Cada Graminha que balança quando você está no 40, ela tem 0,5% de chance de vir um Shine. Então, quando balançam 4, tem 2% de chance. Você pode matar ou capturar o Pokémon que você está fazendo Chain. Ah, use um Pokémon com Synchronize de Trait. Que, pra você pegar ele com uma nature específica. Você pode, se você já achou o seu primeiro Shine, você pode continuar procurando por outro que ele vem. Eu já peguei 14 Chinks na mesma Chain. Não desligue seu DS. Não reinicie o Poké Radar nas bordas. Escolha sempre quando balançam 4 pontos. Ou, quando balançam 3. Eu sou bem sortudo, às vezes, quando eu estou fazendo Chain. Agora, como saber se sua Chain vai quebrar antes de você entrar no ponto de gama que balançou? Bom, quando balançar, você olha na tela de baixo. E antes de você entrar na batalha, se quebrar, o Pokémon vai sumir. Se não quebrar, o Pokémon continua na tela de baixo. Vou mostrar um exemplo pra vocês. Numa pequena Chain que eu comecei, só pra mostrar pra vocês. Eu quebrei ela de propósito. Agora, olhem o Pokémon desaparecendo na tela de baixo. Em velocidade normal. Dá pra ter uma noção de quando a Chain vai quebrar. Agora eu vou falar sobre a Shine Patch. Que é a grama de onde vem o Shine. Quando você chega no 40, você tem que começar a reiniciar pra você pegar, pra você começar a poder pegar seu Shine. E isso pode demorar quanto tempo ele quiser. Então, seja paciente. Daí, é um pequeno efeitozinho que eu descobri fazendo sem querer. E que agora vai mostrar a Shine Patch. Ela brilha um pouco diferente das outras gramas. Ó, mais um zoom. E agora, um pequeno desastre que aconteceu. E eu vou te dar uma dica pra você nunca conversar com ninguém quando você tá fazendo Chain. Olha o que pode acontecer. É... Isso não é a primeira vez que isso acontece. Bom, mas eu quero um Shine B-Barell, então eu vou continuar resetando. Vamos lá. E eu vou mostrar a Shine Patch de novo. Um pouquinho mais tarde. Olha aí a nossa querida. Bem bonitinho. E agora, sem conversar com ninguém, trancado no quarto no escuro. E eu vou capturar esse Pokémon. Vou mostrar pra vocês. E finalmente, eu vou terminar esse vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até algum dia aí. Alguma dúvida, vocês podem me mandar comentário, mensagem. Qualquer coisa que eu vou procurar te ajudar. Falou aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.